Torbio é meu filho. Eu gostaria de ter ele de volta. Nunca, Dr. Tenma! Astro nunca vai fazer parte em suas esquemas. Ele nunca vai se tornar o rei dos robôs. Estou forte e arrogante como sempre, eu vejo. Muito bem. Você me deixou sem escolha, mas de levar ele por força. O que? O que você fez, Dr. Tenma? Eu espero que o retorno de Torbio. Astro, você está ouvindo? Astro, precisamos de sua ajuda. Hordes de robôs estranhos foram invadidos a área do Bay. Eles parecem dizendo algo, mas ninguém pode entendê-los. Você tem que desistirá-los, Astro. Eu não quero que você vá, mas você é o único que pode salvar o Bay Area. Astro, faça o que você deve, mas cuidado. e bacalá! Fifer é porque é só um carázil... mas acho que você deve. Estreio que esteja seguiu formando qualquer coisa, mas não tem cêncil. Não é mais informações que terminou. Mas agora há muitos outrosamatores! Um 4 de novo desafio! E aí Mastro, você tem que parar os robôs! Mastro 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Se você está preocupado com você, você deve ir ver ele no Ministério da Direção de Direção. Se você está preocupado com você, você deve ir ver ele no Ministério da Direção.